Abertura Vai ter ajeita por Deus também, amém aqui na show Podem sair, meu Deus Esse filme é a arte social hoje Show de bola aqui no Casio Tranquilidade, foi muito legal A gente achou, interagiu Agora tem o menino fazendo desenho ali E espero que ele roleisse mais vezes aqui E está de parabéns a ele Valeu, Diego A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL